Salve, salve, rapazes! Beleza com vocês? Sou eu mesmo, Miller Bento, do site jvpsfifa.com, do fórum jvpsforum.com e da página no Facebook jvps. Curta a nossa página no Facebook, quase 100 mil inscritos, não, 100 mil curtidas, quem dera 100 mil inscritos. O nosso fórum aí, com 8.677 cadastrados, e em nosso YouTube com 10.654 inscritos. Beleza? Bom, hoje eu vou ensinar vocês como instalar faces em jogadores fakes, como seria possível isso. É meio que uma gambiarra, porque tem uma forma de se colocar, né, mas ela é uma forma muito mais complicada. Essa é uma forma mais fácil, mesmo ela é complicada, mas é mais fácil que a outra forma. Então eu vou ensinar este jeito pra vocês. Bom, vamos lá, você vai precisar de três coisas. O dp file list generator do Baris 1.5, do editor 0.9, é do cpk manager, certo? Tudo isso você vai encontrar, só você vir em PES 2015, ferramentas, beleza? Beleza. Bom, primeiro o que você vai fazer? Você vai ter que ver qual é o jogador, óbvio, que você vai instalar um exemplo, eu vou instalar o Ricardo Oliveira, do Santos. Ele é fake no, fake no, não é jogador licenciado do Pro Evolution Soccer. Então, você não vai conseguir instalar da forma normal, você tem que fazer desta forma. Bom, vamos lá. Primeiro você vai acessar o PES Editor aí, você vai baixar, load off. Você vai no documentos com o nome Pro Evolution Soccer, do Save, baixar um documento .e, edit.bin. Vai carregar. Você vai procurar o Ricardo Oliveira aqui. Certo? Você vai copiar esta parte aqui. Printa, né? Joga no... Aqui eu já copiei. Aquela que estava... Essa aqui que está aqui não é... Não é a... Pode ver, está com 18 anos, não tem nada a ver. Mas aqui é a certa, beleza? Você vai copiar. Aí, qual é o jogador que você quiser. Porque ele vai ser substituído por outro jogador em cima. Então, você vai ter que digitar isto novamente, entendeu? Depois disso, você pode fechar o editor. Pode fechar aqui, se você quiser. Agora, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu jogo aí. E você vai achar um jogador de três ligas. Existem três ligas que todos os jogadores... Se não todos, a maioria... Eu vou ficar com esse. Mas, ó... Você vai acessar o site PES Master também. Aqui abaixo tem essas três ligas. Pode conferir. Eu acesso a PES League. Você acessa qualquer... Você pega qualquer... Qualquer time aqui. Eu sempre vou no United. O United e outros, né? Aí você vai selecionar algum jogador aqui. Mas, dependendo... Se o... A face... Ó, um exemplo. O Ricardo Oliveira, ele é branco, né? Você vai ter que achar um jogador de cor branca. Cor clara, melhor dizendo. Se o jogador for negro. Um exemplo, o Aroca. Você vai procurar um jogador negro. E instalar em cima dele. Por quê? Porque se você instalar a face do Ricardo Oliveira em um jogador negro. Ele vai ficar com os braços negros. Escuros, né? Negros. E as pernas também. Não vai... É... Seguir a cor... Do rosto do Ricardo Oliveira, entendeu? Por isso, você acessa o seu jogo. Lembrando, meu jogo é original. Mas eu não jogo ele online, porque... Eu acho... Não sei como é que tá agora, né? Porque tem algumas atualizações da Konami. Mas eu acho ele meio... Muito lento. Jogando online. Tem gente que gosta, né? Mas eu não... Não gosto. Prefiro jogar offline. Eu jogo FIFA. Eu jogo... Prefiro FIFA online, eu acho. Mas aí, cada um... Cada um, né? Oxe, o jogo fechou aqui. Ou eu fechei? Não entendi o que aconteceu aqui. Abre de novo. Minha versão é a mais atualizada. 3.0. Quem tá... Quem tá... Procurando aí... Sobre o... Perguntando, aliás. Sobre os jogadores DOOM. É... Que tem no... Que veio no patch 1.5. É... A maioria vem dos jogadores da... Da Bundesliga. liga nós vamos corrigir isso tá galera é só sair o novo a nova atualização da Konami que nós vamos eu vou atualizar isso o belé e vamos ver vamos esperar vamos esperar aí a outra forma do outro jeito da outra vez não entrou não sei porquê aí você vem aqui e seleciona um jogador de cor branca daquela ou daquele time lá que eu mostrei ou qualquer liga mas eu vou lá na liga paz aqui um United aqui eu vou em um jogador que eu já vi que é branco coliper este colifer beleza você já pode fechar o seu jogo aqui aqui você vai pegar o id dele ó o id 55442 certo beleza você vai copiar e você vai agora fazer o mesmo procedimento de instalar uma face normal você vai criar uma pasta com o id do jogador do jogador no caso 55442 dentro você vai colocar essa pasta como depois character zero vai criando aí tá galera model character face tem que ser igual tá escrito aqui tá real aqui você vai criar uma nova pasta com o id do jogador beleza e aqui o conteúdo da face você vai baixar lá face do meu parceiro o editor oficial e da face maker cleiton silva curte aí a página dele cara é monstro e editar muito meu parça beleza depois que você ter feito isso você vai abrir o cpk manager aqui você vai selecionar a pasta beleza clique em ok boi de cpk aqui você deixa dessa forma aqui é o diretório para onde vai ser criado eu coloquei desktop mesmo você deixa desse jeito start the build aqui você copia ou recorta para a pasta download aonde seu jogo está instalado o meu está aqui como ele é original steam steam apps com os pro evolution soccer 2015 pasta download o seu provavelmente tem que colocar o seu arquivo de programa conami pro evolution soccer 2015 aí você vai na pasta download você vai colar aqui beleza depois disso você vai abrir lá o dp file list que eu disse anteriormente aqui em pet você vai selecionar o a pasta download que eu mostrei agora pouco né onde está instalado no seu computador aqui clica em quem é o tchus pet beleza aqui da lc você vai selecionar qual é a dlc no seu no seu jogo o meu é a meu é o meu mouse que tá zoada essa merda o mouse da microsoft seis meses de uso tá problema cadeira o outro lado é foda né o dj é monstro bem que eu não gosto muito de música eletrônica eu prefiro sertanejo um reggae mas para para tutorial é bom né beleza e estabilizando comunicações daquela forma ágil como sempre foi né variar a variar aí você vai no jogador o ricardo aliveira beleza você veio aqui você vai em copiar base e agora você foi a um você vai aonde só fez você instalou sua fez e colipor beleza tá aqui a fez e quem sim copiar base copiou a base aí você altera o nome né só por em ricardo só para lembrar ó pode ver que a face já está instalada no jogador certo agora como você pode perceber a nacionalidade ficou em inglaterra a idade errada a altura errada a habilidade errada aí você vai sair posição também você vai salvar esquece de salvar tá ah você tem que alterar o nome do cara tá porque como que você vai saber qual que é o jogador né como você viu como você viu pode poder pode ter visto foi instalado certinho ó beleza ó cor branca tal ficou meio amarelado em cima mas tá certinho eu já salvei eu acho deixa eu ver já você pode fechar o jogo tá a face está instalada agora o que você resta fazer é abrir o editor nossa meu desktop tá tá bem organizado tá certinho certinho mas como eu voltei agora de férias curte aí se e aliás se inscreva aí no nosso canal que vai vir pesado o jv pesa nova geração 2015 vou eu pretendo postar muitas pretendo não vou postar muitas muitos vídeos novos com carreira eu jogando ó ricardo aqui beleza aí aqui você vai pegar aquela que você certamente salvou aí você edita conforme conforme o que você printou se você não printou antes você se ferrou porque você perdeu você perdeu porque substituiu né certamente aqui é só você ir passando o tab ó depois você vai pegando as manhas fica mais fácil mas só pra vocês verem também que não é facinho editar imagina colocar trilhões de face 400 milhões de kits editar data base não é fácil tem gente ainda que critica que quer pra amanhã o patch mas tá tranquilo já acostumei beleza tudo certo vai clicar aqui em 2 aqui é a celebração vou pôr 35 beleza accept pronto ricardo olivera instalada a face e é isso galera os jogadores os jogadores fakes agora você pode ver que ele ficou real tipo real antes ele era fake beleza é isso um abraço se você gostou dá um like aí pra fortalecer acessa nosso site todo o conteúdo é gratuito o nosso pet é gratuito o nosso fórum não tem área restrita pra quem paga mais é tudo gratuito tá galera valeu até a próxima um abraço e fui subir somina neblina ó tu